Oi, meu nome é Laira, estou dormindo, estou aqui em Pega Santana, eu nasci dia 9, 9, 9, 9, 9 e minha família do Marcos, Morel, minha mãe, minha mãe e meu pai, no meu dia a dia eu vou para a escola, eu estou atuando 40, almoço na salaquinha, vou dormir, vou para a banda, quando eu chego da banda eu gravo vídeo para o youtuber sobre o meu dia a dia, vou para a academia, faço dança e cheio. O fato que me marcou mais foi meu batizado e meu aniversário, que foram nem bonitas, teve muitas coisas gostosas e várias pessoas que eu amo. O fato que me marcou na escola foi no dia da aula da educação física, que minha amiga estava brigando, eu fui ajudar ela, fui defender ela e acabei para a secretaria. O fato que me marcou no meu bairro foi quando asfaltou o bairro todo, falando de ter logo quando choveu, ficou melhor para andar e também para os carros passarem. Uma coisa que me marcou no mundo foi a Copa do Mundo, eu achei que o Brasil ia ganhar, eu torci muito por ele e chegou no dia que perdeu. No futuro eu vou ser veterinária porque eu gosto de muitos animais, eu não vou morar no Barca Paz, vou morar no interior porque lá tem mais gente na minha família do que aqui em Salvador. Obrigado. 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 Obrigado.